E a gente já começa falando do incêndio do navio da Agadantas, na Barra dos Coqueiros, hein? O combate às chamas entrou pela noite, os bombeiros tiveram dificuldades para debelar o fogo e a gente acompanhou tudo a partir de agora na tela. Já passava das 9 horas da noite e ainda haviam focos de incêndio no navio ancorado no estaleiro Santa Cruz, na Barra dos Coqueiros. Bombeiros trabalhavam por horas para conter o incêndio. Segundo o Corpo de Bombeiros, o que dificulta o combate aos focos do incêndio é a quantidade de material inflamável lá dentro e também a espessura das placas de metal que passa de 9 centímetros. Isso faz com que o tempo de resfriamento aumente e dificulta a entrada das equipes em alguns compartimentos do navio. A operação tem mais de 7 horas de serviço, em decorrência que o local... A ocorrência por si só é extremamente complexa, porque é num ambiente confinado onde nossas equipes têm uma certa dificuldade de entrar ao local. Nós já conseguimos combater as chamas. No entanto, nós estamos numa fase de rescaldo, onde os bombeiros precisam adentrar realmente para finalizar possíveis focos. O capitão é Anis Filho, supervisor da operação, acredita que a causa do incêndio possui relação com a máquina utilizada para cortar as partes do navio. As causas, no momento, a gente não tem como precisar, mas segundo alguns funcionários que estavam trabalhando no local, eles estavam utilizando equipamento de maçarico e possivelmente foi em decorrência de alguma fagulha que veio a se propagar e aconteceu esse incêndio. O incêndio começou no início da tarde. De acordo com os moradores, os operários pediam socorro e que chamassem o corpo de bombeiros. Não há relatos de feridos até o momento. Este é o segundo incêndio que acontece em menos de 15 dias. Essa tragédia estava anunciada, inclusive eu tentei falar com algum deles e não consegui. O corte, o iniciamento, o processo é que eles puxem o navio para a área da Gadanta. Lá ele deve ter bomba de incêndio, qualquer coisa combate a incêndio, porque navio tem tanque, tem resto de óleo. E inclusive, há oito dias atrás teve um incêndio desse mesmo tipo, só que eles conseguiram controlar e o de hoje eles não conseguiram. O Ministério Público tem que ver isso aí. Pois é, que coisa, hein? Como o próprio aí morador falou, o nosso entrevistado, uma tragédia anunciada. Gente, olha há quanto tempo a TV Atalaia já faz reportagens mostrando esse navio aí que está um trombolho, está dando problemas. Mais de sete anos, gente. Várias reportagens, várias inspeções, fiscalização vai resolver. Deu em quê? Agora, um incêndio colocando em risco a população que mora ali no entorno. E o laudo do Corpo de Bombeiros sobre essa causa aí, o que é que teria provocado, como começou, só vai ficar pronto em 30 dias. Vamos esperar para ver realmente o que motivou essas chamas.